Chegou a hora de conferir as ofertas da Vimar Automóveis Apoio Banco BVI, oferta boa! É isso aí Yuri, as melhoras estão aqui. Começa aqui ó. Esse é um Onix Joy 2017, só R$ 54,990. Boa! Quer uma exclusividade? É, esse aí é um 4TU Kit Brabos, teto panorâmico, o carro tá impecável. Só R$ 39 mil rodado, R$ 109,990. Kit Brabos, o carro tá demais, venha ver esse 1.0 Turbo. Se você quiser um sedã... Temos aí um Voyage 1.0 2014, só R$ 45,990. Tá aí ó, Voyage pra você, muito espaço e conforto. E Onix? Eu tenho esse Turbo aí 2022, só R$ 11 mil rodado. Único dono novinho, R$ 79,990. Pronto gente, era o que você tava querendo. E se quiser um sedã Civic? Esse é um LXL automático 2011, só R$ 55,990. Vira ali ó, mostra o K. Esse é um K 1.0 SE Plus, tá? Com o Kit Multimídia, o carro tá impecável, R$ 57,990. E tem aí mais aqui na loja, fala o endereço pra gente. É isso aí, estamos na Estrada do E-Boimirim, número 167. O melhor negócio tá aqui na Vimara, nosso WhatsApp é o 947141081. Vem comprar seu carro. R$ 69,990. Obrigado.